O vagabundo, tu acabou prendendo o senhor vizinho, amigo de infância, provavelmente. A história é muito engraçada, essa história já é engraçada, né, cara? Porque eles me desafiaram, né? Como é que começou tudo isso aí? Desde a época de infância, pra mostrar a proximidade que você tem com os caras. Sim, com o pai deles. Principalmente, cara, pra quem ainda não conhece teu trabalho e não viu tua postagem anterior, entendeu? Vou contar, essa história, ela é um pouco... Uma quadra de futebol, onde eu jogava futebol quando eu era criança, virou um ponto de tráfico mesmo, daqueles... Os caras não tinham medo de nada mesmo. Aí, moradores todos me mandando mensagem. Sergento, porra, não tinha isso aqui, quando a gente jogava bola, a gente era criança. O filho do fulano veio pra cá, trouxe uma equipe e tava no tráfico pesado lá. Aí, tá. Já tinha sido preso aí. Aí, eu comecei a estudar, como que eu ia pegar ele, né? O filho do cara, ele tinha sido preso. Não, não, primeiro eu liguei pro pai dele. Primeiro eu liguei pro pai dele. Liguei pro pai dele. Irmão, o negócio é o seguinte, cara. Tu fala pro teu filho sair de lá, senão eu vou colocar ele na cadeia. Ô, meu amigo, você é meu considerado, muito obrigado pela dica, eu vou pegar ele lá agora. Vou tirar ele de lá agora. Foi lá e tirou o moleque. Mas esse cara, o pai, ela é teu amigo de infância. É, de infância, jogava futebol comigo. Jogava bola com o tio. Futebol, meu amigão. Meu amigão. Inclusive, virou meu inimigo agora. Ele tem ódio de mim, né? Conversei com ele. Meu irmão, vai ser assim, assim, assim. Se eles não pararem, eu vou colocar eles na cadeia. Sem conversa. Me agradeceu. Passou um mês sumido. Voltou lá pro mesmo lugar pra vender. Já me mandaram mensagem. Sargento, ele tá aqui. Fui lá com a viatura, peguei ele, coloquei na viatura, revistei, encostei ele lá na viatura, liguei pro pai dele. Vem aqui agora. Sou gente boa, cara. Sou brother, entendeu? Dei uma chance. Não encontrei nada, né? Que se eu tivesse encontrado. É, tava sempre pra grande. Mas também não, 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 não conversei com ele, né? O pai dele foi lá, pegou ele. Meu irmão, se eu te pegar aqui, tu vai pegar um couro. Mas já tinha perdido o controle já, entendeu? Pela segunda vez, a primeira eu liguei, a segunda ele foi lá e tirou o moleque. Me abraçou, você é meu brother, meu amigo. Meu considerado. Meu considerado, muito obrigado pela consideração em ter me ligado pra tirar ele daqui. Passou dois meses, ele sumiu. Dois meses. Pegou o celular do pai dele, tava me mandando mensagem. Apareceu no Siqueira e teve meu irmão bombou lá no Siqueira essa ocorrência. Mandou mensagem pra mim, áudio, áudio, filho dele. Como se fosse se passando pelo pai, não? Não, não. Ei, Salazar. Ei, garotão. Tu não vai me pegar lá, lá tu não vai me pegar, não. Porque eu não tô mais vendendo lá. Eu tô vendendo, porque eu não vou parar, não. Mas lá tu não vai me prender, garotão. Lá tu não vai me prender. Aí eu comecei a salvar o vídeo, deixei tudo lá, o áudio. Ele deve ter mandado assim. Um monte, um monte de áudio ele mandou. Eu, ah, tu quer pagar de doido, é? Bora medir força, então. Bora ver. Aí eu falei bem isso pra ele. Ei, tu tá me confundindo. Tu vai pensando que eu vou te apadrinhar quando eu te pegar. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ei, sargento, é sem apapá. Se me pegar, é sem apapá. Se me pegar lá, pode me jogar na cadeia, garotão. Tirando onda. Vários áudios ele me mandou. É sem apapá ou o quê, cara? Ah, sem apadrinhamento. Ah, tá. Sem apadrinhamento. Eu falei, tá bom, garotão. Voltou pra lá. Ele falou pra mim que ia continuar, mas não ia mais continuar lá. Ele ia pro outro bairro onde eu não trabalhava. Passou dois meses e voltou pra lá, pro mesmo lugar. Ah, tá bom. Cheguei lá com a viatura, daquele jeitão. Bagulhão doido em cima dele. Perdeu, tá? Fiquei vendo lá de cima onde que ele escondia. Que é um barranco. É uma torre, um barranco, onde eu ficava com a viatura escondida. Dava pra ver onde ele escondia. Já peguei ele. Já fui daquele jeitão pra cima dele. O bagulho escondido debaixo de uma estelha. Cadeia nele. O pai dele ficou puto comigo. Peguei, chegou a reportagem na delegacia, mandei os áudios tudo de mosiqueira. Toma, mosiqueira. O Siqueira colocou lá o áudio. Ele tirando onda comigo. Tirou onda comigo e foi pra cadeia. Aí. Bacana, foi pra cadeia. Aí o pai dele chegou lá na delegacia, puto comigo. Tudo que tu queria. Tudo que eu queria o quê, rapaz? Eu te chamei, tu levou o teu filho naquele dia daqui de perto de casa. E tudo que eu queria, eu dei uma chance pra ele, porra. Tu acha que eu vou deixar de ficar vendendo bagulho aqui onde a gente se criou, onde a gente jogava futebol? Porra nenhuma não, meu irmão. E se eu pegar os outros, vai pra cadeia também. Três irmãos. Três. Bacana. Aí tá. Depois do flagrante, chega uma mensagem no meu celular. Porque o pai dele tinha meu número. O outro irmão dele, mandando mensagem pra mim. É, né? Tudo que tu queria. Tu tá pensando que o corre vai parar? O corre vai continuar, porque meu irmão foi preso e eu que vou ficar na linha de frente. Eu nem respondi. Vai se foder. Vai, vai. Vai, meu irmão vai rodar bonito. Aí, ele pegou, falando pra todo mundo lá na área, quando aquele otário vier, eu vou correr. Quando eu vier a vetroa de longe, eu vou correr. Eu falei, puta que pariu. Lá vai eu pegar o Uber de novo. Fui de Uber. Como que ele vai correr de Uber? Encostei do lado dele. Não corre, que tu perdeu. Peguei o bagulho todo no bolso. Cadeia no segundo. Cadeia no segundo. Beleza. O terceiro não me desafiou, mas ficou tirando graça na rede social dele. Não me mandou mensagem. E nisso, o pai e a mãe deles têm um ódio mortal de mim, cara. Um ódio mortal. Aí, cadeia no segundo. Beleza. Acabou o movimento lá. Passaram seis meses. O outro foi vender. Droga. Cadeia também. Os três irmãos foram pra cadeia. E quando a gente colocou o terceiro na cadeia, o pai dele veio, puto. E aí, meu filho, ele te bateu? Não, pai. Não me bateu. Porque ele gosta... Não, pai. Eu entreguei a droga todinha pra ele. Tava aqui no meu bolso. Entreguei a droga todinha, pai. Sai daqui. Já chegou brabo. Já chegou brabo. Entendeu? Por isso que ele continua. Porque a família apoia. Entendeu? Se o pai pegasse e desse um couro nele, não ia fazer. Não ia. Pois é, né, cara? E assim, já faz essa pergunta pra tentar botar o polícia no erro, né? Pois é. Mas só que ele se quebrou. Ele se quebrou. Porque o vagabundo... O filho dele falou que tava sendo preso. Não, pai. Ele não me bateu, não. Tá aqui, ó. É tudo meu. Fique tranquilo. Vai, 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 vai. Entendeu? Machão também, né? É. O ladrão machão, né? Quer bancar, né? É. Quer bancar de brabão? Agora parou. Zerou lá o movimento. Já tá com o tempão. Não tem mais. Não tem lá na quadra, não. Mas os moleque que mandavam no... Foram tudo presos. Mas eles que tinham o contexto ou só tinham eles vendendo? Só eles vendendo. Só os três. Os três filhos vendendo. Como é que foi? Do meu amigo de infância. De infância. Pra tu ver como é que é a... O destino, né, cara? E a importância da base familiar, né? Sim. Um viu a polícia honrado. E o outro tem três filhos e, infelizmente, os três... No crime, né? No crime. No crime. E a vizinhança, meu irmão, toda hora tá denunciando pra mim. Ninguém aguenta mais, tá demais. E tá ameaçando todo mundo aqui. Eu falei, não, pô. Vou jogar tudinho na cadeia. Tinha, calma aí. Tá facinho. Fudinho pra tranca. Tá preso. Um deles tá preso até hoje. Cara, aí quem tá em casa assim, porra, mas aí o sargento deu chance pro cara... Eu dei chance porque eu não peguei nada. E revistei e não peguei nada, né? Não peguei nada. Tu deu o alerta, ó, irmão. É. Chegou a denúncia. Se for isso, eu vou prender. É isso, com certeza. Então, se não for, fica ligado. Com toda certeza. E... Demorou três meses pra um, seis meses pra outro? Foi, foi. Nove meses pra eu vender os três. Não, 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 não. O segundo foi em uma semana. Uma semana depois? Só demorou pra prender o maior. Ó, tá lá na semana. É.